Eu tenho certeza que você já ouviu mil vezes que você precisa separar as finanças pessoais das empresariais. Esse é um conselho que eu não preciso te dar, né? Mas como é que se faz isso na prática? Eu sou a Luciana Fioy e nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como você pode separar as finanças da sua vida do seu negócio. Se você tá vendo esse vídeo, eu imagino que você queira dominar suas finanças, aprender a economizar sem sacrifício, ganhar mais, aproveitar mais a vida. Então, antes da gente começar, você tem uma coisa muito importante pra você fazer se você ainda não fez. Clica aqui nesse botão aqui pra você se inscrever porque toda semana, as segundas e quartas, tem um vídeo novo pra eu te ajudar a fazer tudo isso. Se você não se inscreve, eu fico achando que tem ninguém interessado nisso e aí eu não preciso mais produzir vídeo. Então clica pra eu saber que isso te interessa. Mas vamos lá. Primeira coisa, por que é importante não misturar as finanças da empresa e da sua vida pessoal? Porque quando a gente mistura, a gente não consegue analisar se as coisas estão indo bem ou não. E aí não consegue fazer ficar melhor, né? Então a sua vida financeira não evolui. Por exemplo, se a sua empresa está indo bem, dando lucro, será que é mesmo a empresa que está bem, com resultado bom? Ou é você que está conseguindo ser mais cuidadosa com seus gastos pessoais e tirando menos da empresa? E se faltar dinheiro na empresa? É o seu negócio que está indo mal, que precisa aumentar o número de clientes, mudar o preço? Ou é você que está gastando muito na sua vida pessoal? Então, nessa bagunça, com tudo misturado, não dá pra tirar conclusão nenhuma. E as decisões que você vai tomar na sua vida e no seu negócio vão ser totalmente equivocadas. E uma hora ou outra vai faltar dinheiro. Aí vai aparecer uma dívida e o seu negócio pode até quebrar. Então, separar é muito importante. Mas presta atenção numa coisa que eu vou te dizer, que eu tenho certeza que você não vive em lugar nenhum. Não tem problema você usar o dinheiro que o cliente te pagou pra pagar seu aluguel. Esse não é o erro, não. Não está errado usar o dinheiro do seu negócio pra pagar a vida pessoal. É exatamente do seu negócio que você vai tirar dinheiro pra sua vida. O que está errado é fazer isso sem controle, sem ter definido antes, sem registrar o que está acontecendo. Então, agora eu vou te mostrar em detalhes os passos pra você separar realmente. Eu vou te mostrar exatamente o que eu ensino pros meus alunos no curso Domine Suas Finanças. É claro que aqui vai precisar ser bem resumido, porque no curso são horas ensinando, eu ajudo a colocar isso em prática, tem o meu apoio. Mas vamos lá, você vai conseguir entender a ideia. E esses passos, olha só, eles servem pra todo mundo que tem um pequeno negócio, uma empresa, e também pra autônomos e profissionais liberais, aqueles que são sua própria empresa. Então, se é o seu caso, vamos em frente. A primeira coisa que você tem que fazer é ter duas contas correntes separadas. Uma pra pessoa física e outra pra pessoa jurídica. Simples assim. O dinheiro que seus clientes pagam cai primeiro na conta da empresa e não na sua conta pessoal. Ah, Lu, mas eu nem tenho CNPJ. Não importa. Tenha duas contas no seu nome, então. Uma você usa pra sua vida pessoal e a outra pra receber os pagamentos do seu negócio. O segundo passo pra você separar as duas vidas financeiras é criar o que eu chamo de fotografia financeira. Tanto da empresa quanto da vida pessoal. Você vai fazer o seguinte, determina a lista de tudo que você vai usar o seu dinheiro na vida pessoal e as metas de gastos mensais pra cada coisa. Tudo é tudo, hein? Suas contas básicas e todo o resto. Lazer, animal de estimação, cuidados pessoais. E aí você vai ter o total da fotografia pessoal. Do outro lado, você vai fazer a fotografia empresarial. Material de trabalho, conta da empresa, funcionário, se tiver, impostos, tudo que a empresa vai pagar mensalmente e as metas de gastos pra esses gastos também. A sua fotografia financeira pessoal vai ser um item da fotografia financeira empresarial. O que eu quero dizer? O total que você precisa pro seu mês vira nas finanças empresariais o seu salário. Você tem que tirar um salário todo mês. Ah, Lu, mas a minha empresa não tá faturando o suficiente pra eu me pagar um salário pra pagar minhas contas. Ah, mas aí é uma outra questão. Olha só, se você organizar dessa forma, criar as duas fotografias financeiras, isso vai te mostrar exatamente em quanto você precisa aumentar o faturamento da sua empresa ou enquanto você precisa reduzir seus gastos pessoais. Essa organização, então, é fundamental pra você agora. Mas e quem recebe pingadinho ao longo do mês inteiro fica entrando dinheiro de cliente? Vai fazer a mesmíssima coisa, com uma pequena diferença. Nesse caso, você também vai criar sua fotografia financeira pessoal e determinar o valor que vai ser retirado da empresa. Só que ao invés de retirar de uma vez só, você vai retirando aos poucos, mas respeitando aquele número que você definiu. Então, por exemplo, se você definiu que você pagaria na sua vida pessoal 200 reais de lazer no mês, na sua fotografia pessoal, você pode tirar 100 na primeira quinzena e 100 no final do mês. Você vai se pagar em momentos diferentes. Inclusive, grandes empresas no mercado fazem isso, fazem pagamentos quinzenais. Você pode até fazer assim ou então até semanal, mas aí entra o terceiro e mais importante passo pra você conseguir mesmo separar as duas coisas. Registre. Não faz tudo isso de cabeça, não. Nem sempre precisa ser numa planilha complexa. Pode ser uma planilha simples, pode ser um caderno, mas registra suas metas de gastos da vida pessoal, da empresarial e também registra as retiradas que você faz. Assim, você vai conseguir monitorar se está tudo saindo conforme o planejado e aí até tomar decisões do que você precisa ajustar para um planejamento do mês seguinte. Se esses passos te ajudaram e clarearam as suas ideias de como realmente separar as finanças pessoais das finanças do seu negócio, eu tenho só mais um pedido para te fazer. Muitas vezes eu procurei um vídeo desse com todos esses detalhes para organizar as finanças da minha empresa e não achei. Eu precisei estudar, testar, errar para vir aqui te ajudar. Então, me ajuda a ajudar outras pessoas porque pode ter uma porção de gente precisando saber tudo isso. E é simples. Não dá para deixar uma empresa afundar e a vida pessoal também por não saber esse passo a passo. Então, clica na setinha do compartilhar aqui embaixo, pega o link desse vídeo, compartilha no grupo de WhatsApp, dos amigos, no Facebook. Vai lá no meu Instagram, no arroba domine suas finanças, me segue lá também. Me ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, para todo mundo dominar suas finanças, dominar a empresa também e aproveitar mais a vida. Até o próximo vídeo.